A gente sabe que a dermatite erpetiforme faz parte do grande grupo das buloses autoimunes ou imunomediadas, digamos assim, e acabam sendo relativamente frequentes na dermatologia, fazendo diagnóstico diferencial com outras condições que evoluem com bolhas mais frequentes, como herpes, como empeitigo, mas a gente tem que ter de forma bem clara a ideia do que se trata, como se manifesta, de onde vem, para a gente aprender a conduzir essa condição de melhor forma, né? Isso, com certeza. E aí eu já pergunto para você, qual seria então a patogênese da dermatite erpetiforme? Então, a gente sabe que a dermatite erpetiforme está relacionada com a doença celíaca, né? Então assim, a gente memoriza isso, mas a gente precisa entender o que acontece em relação ao glúten para a gente desencadear a dermatite erpetiforme. Então, o que acontece é que quando o paciente ingere o glúten, né? As substâncias, os alimentos que contêm glúten, a substância gliadina, logo que ela é absorvida, ela vai sofrer a ação, certo? Da enzima transglutaminase, certo? Num processo de desaminação. E essa gliadina, ela vai se ligar a receptores nos pacientes que têm essa predisposição genética, essa sensibilidade. E aí vai gerar ali a produção de citocinas inflamatórias, de alto anticorpos ali contra a transglutaminase. E esses anticorpos que são do tipo GA contra a transglutaminase, né? Vão estar ali na corrente sanguínea e quando chegar ali perto da pele, pode sofrer uma reação cruzada com a transglutaminase epidérmica, certo? E aí essa reação cruzada é que vai gerar, né? Uma reação inflamatória na epiderme, uma quimiotaxia de neutrófilos, né? E aí a gente vai ter a formação das bolhas, né? E de toda a clínica aí da dermatite epetiforme. Dessa vez o glúten tem culpa, né? O glúten leva tanta culpa aí de graça sem relação causal. E aqui nesse sentido a gente sabe que o glúten faz parte da patogênese. Então se ele é o gatilho de início de toda essa reação inflamatória, todo esse reconhecimento imunológico, a gente naturalmente vai precisar afastar isso no tratamento e evitar para que essas crises não continuem acontecendo, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então acompanhe e espero a você lá.